Filho de um marisco! Vocês estão prestes a ver o maior crossover que já existiu. Ah, o quê? Minha puça! Parece que eu estou equipado com extensões. Ora, alguém me belisque! É topzera! Como diria a molecada? Hum... Uhul! Peguei alguma coisa! Belas ouventonas, horrível! Ah! Bom garoto! Não, não, não! Para, meu diretor! Ah! Diga, meu tesouro, que eu o amo! Hã? Você gosta do cano, hein? Gostou ou foi? Vai pegar! Mas que cabeça de bagre, marmujo de pre... Pelo amor de... Hã? 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 Alguém me belisque! Essa deve ser a melhor fantasia que meus olhos já viram! Hã? Fantasia? Não sei se você sabe, mas eu sou um genuíno, corajoso, herói igual Tomara! Ah, muito bem! E eu sou barba negra, por favor! Eu reconheço uma farsa quando vejo uma, até porque sou uma verdadeira Capitã Pirata! Que seja! Então, cadê seu gancho, senhora? Quer dizer, que espada? Ganchos são tão século XVIII! Alto lá! Um Capitão não é nada, sem seu chapéu! Um tiro nem pra tomar banho? Um verdadeiro Capitão nunca se envergonha das suas cicatrizes de guerra! Minhas pernas não tocam o chão há anos! Um Capitão não teme fazer reféns! Um Capitão não teme fazer reféns! Não! Aposto que não tem um baú maior que o meu! Não deve ter um barco maior! Ele diz agora, sua bruxa! O Dente! Dez anos tocando sanfona! Ai, tesouro! Mais cicatrizes! Mais... Pare! Eu esqueci o que eu ia dizer! Primeiro duelo até a morte! Kukalika é uma cor! Aaaaaah! Bom dia, princesa! O quê? Onde eu tô? Tá no paraíso das Sigus Babies! Aaaaaah! Uau! Aaaaaah! Viva a nossa rainha! Aaaaaah! Que legal! Sérgio Baby! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Você voltou! Às vezes, minha própria genialidade me surpreende! Aaaaaah! Meu paraíso de sorvete! Aaaaaah! Você tinha que ser o gênio justo agora! Você vai me levar de volta! Aaaaaah! Agora! Aaaaaah! 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 Ah, para! Você que é lindo, coelhinho! E essa cor? Bobinho! O que é isso? E o que me diz de caímos fora daqui e nos divertir? Ah, sim! Minha querida Bonnet, você é meu tesouro! Eu não acho que isso aqui vai dar certo! Então... eu estou indo embora! Tchau! Que desperdício! Vamos lá, eu quero um hot dog! Pera... onde é que ela foi? Ei, meninos! Venham passar protetor solar! Já passei, Ballora! Mas você não vê porque eu sou todo branco! Bombom não é branco! E daí? Animatronics não se queimam! Nós somos feitos de... Metal! Andem na sombra! Andem na sombra! César! Falta de cérebro naquela mulher! É! Ela acha que metal queima no sol! Alô! Cabeça de vento! Ah, que burra! O que acontece com metal quando esquenta? Ah, sei lá! Eu acho... E aí? O que acontece com eletrônicos quando molham? É, melhor... É... O que acontece com eletrônicos? Tão! 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 Aham, já sei! Eu tenho que juntar seus corpos e fundir suas mentes em harmonia! E assim nunca mais vou brigar! Hum, gata! Isso aí é um processador Threadripper 24 cor... Ah, raca! Os meus circuitos estão fedendo! Haha, trouxa! Aham? Au! O que está acontecendo? Ah! O quê? Ah, que gracinha! Vocês ficam tão bem juntos! Aham! Aham! Como é que eu vim parar aqui? Eu tenho que sair daqui! Que gracinha! PORO! Nem uma palavra... VAI! Ah! Atenção! Contém substâncias tóxicas! Não inalar o prosu... Oh! Esse negócio é engraçado! Ele deve dar uma boa acelerada na minha pizza! Venha até mim, minha presa! Bom dia, Professor Substituto! Ah... Sim! Bom dia, turma! Eu sou... Eu sou... O Sr. Springman! Olá, Sr. Springman! O que vai ensinar pra gente hoje, Sr. Springman? Ah... Hoje vocês vão aprender sobre... Geografia! O país de Liechtenstein está localizado entre a Áustria e... E esse é o motivo pelo qual vocês nunca devem beber leite de girafa depois do Natal! Está bem, crianças! Voltei do banheiro! Agora, quem pode me dizer como a fonte de energia da célula é... Ah! Ah! Meu Deus! Jeremy! Não cole esticlete debaixo da carteira! Vá agora para o cantinho do castigo! Obrigada por me dar cobertura! Mua! Prof! Alô! Ah! Quem é você? Eu sou sua irmã gêmea! Circus Blobby! Hahaha! Irmã gêmea? Ah... Tá bom! Você consegue fazer... Isso? Ah! Oh! Hahaha! Muito bem! Sua vez, irmãzinha! Tá bom! Uhuuu! Lua! Ah! Uhuuu! Oaaaak... E você faz isso? Isso foi... Assustador! Bem, aposto que não consegue fazer essa daqui! Anda logo, pirralho. Vem pegar. Ei, vejo que você também gosta de fazer bullying com crianças pra disfarçar a dor dos seus sonhos fracassados. Você também? Ah, sim. A sua cor favorita também é... Roxo? Tá no meu nome, carrinha? Ok, ok. Última coisa antes do casamento. A cor do seu carro é... Roxo? O que foi que você disse? Cacolicot. Por quê? Você só tinha que dizer Roxo! Sua história é sem cultura! Sai, Balofo! É isso aí que eu atendo, pessoal! É o Homem Roxo! O Homem Roxo? O Homem Roxo é o pior! Ninguém se compara a sua crueldade sádica! E eu nem sou deficiente! É, é isso aí. É, é. Como? Vão fazer um pedido agora, pacotes? É, é isso aí. É, é. Ele é o monstro! Ei! Faz tempo que não nos vemos, parças! Mas o quê? Eu só vim aqui pra avisar vocês, amigos, que agora eu sou um homem mutado! Vem? Biscoitinhos de gotas de chocolate do Homem Roxo! Bon appétit, meus camaradas! Ah! Credo! Não são gotas de chocolate, são uvas parças! Eu nunca mais vou subir no palco depois disso! Bom, não podemos consertar isso? Essa é a questão! Eu tentei, tentei, mas eu nunca achei um jeito de me livrar disso! Por isso comecei a usar minha cartola! Estou preso como uma aberração pelo resto da vida! Espera um minuto! Isso é um desenho, certo? Não significa que podemos só... Espera, Foxy! O que foi aquilo sobre tudo isso ser um desenho? Eu acabei de desenterrar um tesouro! Vamos ser ricos, galera! Eba! E o que nós vamos fazer com toda essa grana? Nós vamos rolar nela! Mãos ao alto! Não, policial, eu juro! Vocês todos foram pegos gastando milhões com dinheiro falso! Deve haver algum tipo de mal entendido! Ah, saudades do meu navio! Ah, não vem chorando pra cima de mim, Foxy! Fala, pessoal! Hoje eu vou estar tentando o desafio 24 horas no depósito de lixo! Eu já acuplei a câmera na lateral da lixeira para vocês me verem durante todo o tempo! Vamos lá! Espera, hoje é dia do lixeiro passar! Ok, subindo! Ei, ei, ei! Oh, oh, pera aí! Opa! Eu tô bem! Acabei de cair do caminhão do lixo, mas eu acho que vou ficar bem... Embora o compactador esteja ligando e... Compactando... Na verdade, uma ajudinha seria bom! Estou começando a ficar bem compacto! E não dá pra mexer! Ah, vocês viram o Bonnie hoje? Achei que ele ainda estivesse dormindo! O que é aquilo? Nós temos que achá-lo! Nós olhamos por toda a parte! Espera! Mas o quê? Eu estou um pouco minúscula! Isso quer dizer que... Espero que fique assim pra sempre! Eu não sabia que nós vendíamos bonecos de ação! Olha a mini Chica! Ela é tão fofinha! Será que ela tem um botão de voz? O quê? Eu sou a verdadeira Chica, seu idiota! Ops! Tomara que a Chica não se importe que eu tenha acidentalmente esmagado sua boneca de ação! Fuxi, você esmagou acidentalmente minha boneca de ação? Caramba! Esse cano está me dando nos nervos! Ai, eu me sinto um pouco diferente! Eu me sinto um pouco amarelado! Ops! Estávamos apertando os canos que você quer falar! Porque apareceu um vazamento enorme! Nós caímos no chão e agora eu sou um pequeno! Uau! Parece que temos um problema aqui! Oh, Foxy! Ei, Foxy! O quê? Huh? Uh, uh, uh... Hmm... T-t-t-t... Grrr... 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 GAAAHHHHH! EEEEEE! FFFT! A CIDADE NO BRASIL